O livro das obras. Aleluia a Deus. A palavra é uma espada de dois bumbos que bate para cá e para cá. Para cá e para cá. Não é o fato. A espada só coloca de um lado. A espada acorda dos dois lados. E vai doer nós. Se não tirar a casca. Para a ferida sarar. E jogar remédio. A ferida não vai ser sarada. E não vai ter que tocar na sua ferida. E quando toca na sua, toca na minha também. Aleluia. Porque, olha Deus, a palavra passa por todo canto. Aleluia. Você sabia que nome vai? Aleluia. Olha Deus, nome do Senhor. Deixar. Aleluia. Pessoas de fora do rei de Deus. Porque um está agarrado. Não quer pastor, missional. Aleluia. Preciso. Está com o venador. Aleluia. E por aí vai. Eu sou tal. Você é nada. Não é nada. Eu sou cego. Eu sou cego. Você sabe de onde vem a sua voz. Você não sabe de onde vem a sua voz. Você está falando. Não é Deus. Aleluia. Porque o Senhor permite que você fale de Deus. Espírito de vida. Amém. Não sou nada. Eu conheço. A minha dança é muito. Eu conheço. Tem de todo jeito. Tem pastor que não aceita. Não subir no altar. Aleluia. Para quê? Santana, meu Senhor. Para quê, irmão? Nós temos que ser servos. Oh, aleluia. Pastor, nós estamos para servir. O exército de Deus aqui. A mulher. As mulheres. Que é o Congresso delas. Esteja para servir. Se vir. Aleluia. Não está através do seu pastor, não. Glória a Deus. Seja, aleluia, tão cristão. Que você é capaz de repreender o seu bíblio. Porque se nós somos errados. Nós também temos que ouvir. Porque nós estamos errados. Está entendendo? Mas o meu pastor, o seu pastor, o seu pastor. Não é porque é pastor que vai ficar de fora. Não viu? Aleluia. O juízo vai ser mais duro. Para os líderes. Para os líderes. Não queira ser você líder. Porque mais duro será o juízo para os líderes. Você quer liderança das irmãs? Aí, ó. Passa algo bom para a vida das irmãs. Passa para o amor. Aleluia. Aleluia. Tem que falar assim, mas a igreja não tem amor. Jesus te amou tanto que você aceita, hein? Você acha que é meu abraço que vai te salvar? Qual é o pastor? Não. Vai te salvar. É só a vida com Deus. O diabo não tem aleluia. Tem modo ou sei. Só porque você canta e prega bonito, não. Sabe de que é que o diabo corre com você? Quando você for um pé para trás e anda em santidade com Deus. Quando você faz o que Ele gosta, Ele não sai de perto de você, não. Por isso tem muita casa arrebentada. O livro da Santa Céria fala bem para examinar você mesmo. Por isso tem muitos que dormem dentro da igreja. Tem muitos dormindo dentro da igreja. Porque vai para mim a sua vida própria. Ou você acha que o seu pastor vai lá na sua casa para ver sua vida? Quem vê a sua vida lá é a inscrição. Se você está orando três horas da manhã. Se você está sendo boa mãe. Se você está sendo boa esposa. Aleluia, Deus. Quando nós falamos de mamédias. Nós falamos de esposa. Esposa primeiro cuida da casa. Mas depois cuida da casa do Senhor. Primeiro cuida do esposo e dos filhos. Poucos dias houve uma pregação assim. Eu estava numa consagração de manhã. E o pastor, aleluia, me deu uma paquetada. Aleluia. Eu fiquei quietinha no campo. Olha, Deus vai Deus que falou para mim. Aleluia. Ele disse assim, ó. Mulher. Quando você for cozinhar na sua casa. Para seu esposo e seus filhos. Você cozinha dando glória a Deus. Porque quando você faz para o seu esposo. E para os seus filhos. É para Deus que você está fazendo. Aí me deu uma chicotada. E eu, ai. Eu não gostava de cozinhar. Fazia com esse raivo. Eu sou. Então, pega. Você está com esse panelão de comida. O que é o irmão que pensa? Já é assim. Eu estou com o passar de minha mesa. Direitinho agora. Aí vem a outra pregação. Qualquer pregação. O irmão vai falar desse jeito assim. Ele não vai ver. Esqueca o leite lá para o seu marido. Põe o ronzinho lá na mesa. Põe o ronzinho lá na caçona. Porque a mão é pai. Você está fazendo é para o Senhor. Põe o ronzinho lá na caçona. Eu faço de maquiagem. Aí, daí eu disse. Aí eu disse, quer, e colocam lá na mesa e o meu também. Sabe por quê? Eu quero jogar lá no outro lugar. E tem que fazer isso, não? Tem que fazer pra lavar roupa, misturar lá os... As outras de criança podem fazer, tem que no tanque, e tá saindo, ou pra todo canto. Cama bagunçada, um negócio de cama bem arrumada. Vai limpar, Viníciano. Vai limpar. Mas o dono não você escrava? Pois é, serve de Deus, amiga. Você é a mulher de Deus. Eu já vi, se vai falando que eu sou casada, eu vou, adeus, mas talvez você não faça ainda o que tem que fazer. Além disso, você não faz, mas o marido não vale a pena. Nós sem casa com ele. Isso é o que está no céu. Ó, o livro das obras, não venha. O livro das obras. Ah, na minha súria. Nós arrumarmos a casa. E a sua mãe, quando casa, misericórdia. Casou. Recém casada. Um ano, dois anos. Tá comendo a casa da mãe. Aleluia, Deus. Mas ele vai trabalhar, tá comendo a casa da mãe. Ainda vai, galera, marmita ainda. Deixa eu te falar. Acabou. Acabou. Se casou. Talvez você está pensando, por que você irmã está falando isso? É Deus, como não falar. Aleluia, 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 aleluia. A jovem cuida, aleluia, aleluia, as suas coisas. Tem que cuidar de filha, moça vem de casa, jovem, não. Tem que cuidar do seu quarto, lavar suas roupas. Santo nome do Senhor, amém? Pode dar uma casa. Diz que é frente. Então, fala assim, eu abri a mim, eu canto na frente. Aleluia, agora tem ação de dança, né? Eu danço na frente. Você está dançando para quem? É rebelde, não obedece professor, não obedece pai, não obedece mãe. E diz, aleluia, que é levita na casa do Senhor, que levita. Levita, obedece. Levita, estuda. Levita, forma. Levita, aleluia, traz nota para ela em casa. A pessoa é a darada. Igreja não é festa, irmão. Igreja não é festa. Põe que isso não foi a cabeça. Igreja, cair para o céu. Igreja. Sabe assim, irmão, eu estou na igreja todo dia. Aí eu falo assim, aleluia, adeus. Você acha que eu vou todo dia para a igreja? Aleluia. E depois perder a minha salvação? Aleluia. Tem que eu não estou falando. A voz para. Aleluia. Agora tem Daniel para colocar lá. Daniel. Amém? Porque o Senhor levanta a gente do lado para ajudar, não é mesmo? O Senhor levanta a gente do lado para ajudar, não é mesmo? Mas aí o dia que eu falo do culto, aleluia, eu fico assim, oh meu Deus, perdi. Meu Deus, eu perdi a palavra. O Senhor pediu o louvor. Aleluia. Eu pedi aquela glória. Sabe por quê, irmão? Porque quem pega a cruz, não deixa a cruz pelo caminho, não. Não corta a cruz. O seu chamado é o seu chamado. Você tem que dar conta dele. Aleluia. E é por isso, aleluia, você tem que estar aqui dentro da cruz. A palavra. Sabe por que nós vamos ser julgados? Pela palavra. É isso aqui que vai nos julgar. É a palavra que é pregada. Na minha assúria. Aleluia. Pode vir no pecado, no adultério, pregar a palavra aqui? Amém? Aleluia. Ele vai ter com Deus no último dia. Deus tem compromisso com a sua igreja. Sabe por quê, aleluia? Deus quer essa igreja no conserto. Porque, aleluia, Ele quer usar. Aleluia, Ele quer salvar aqui nessa porta. Na minha assúria. Ele quer salvar. E eu não venho aqui à toa, não. Na minha assúria, eu não venho aqui à toa. E é por isso que eu não perco tempo aqui. Porque o Senhor, aleluia, Ele quer libertar almas. Ele quer transformar vidas aqui dentro. Aleluia. 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 Ô, blá de aberto. Na minha assúria. Vem cá na barriga. Na barriga, na minha assúria. Fala que é do exército de Deus. É do exército de Deus. Mas cada dia tá numa igreja. Vou fazer campanha lá Porque ela tem profeta O senhor não é aqui dentro Não sei o culto aqui 19, 19 e meia 19 e meia, o senhor não é aqui Na minha suria, o caralho Se eu compro isso, eu estou em ministério Na Ravla, subia Na Ravacalha, às vezes o senhor levanta Vasos pra ir pra lá Intinerante, pra lá e pra cá Mas às vezes o senhor levanta você Como intercessor da obra Na minha suria Para Deus dar graça na obra Tem que ter intercessores Tem que ter igreja santa Tem que ter a igreja lavada Para poder interceder Para o inimigo ir por terra E as almas ser salvas Está lendo qual é Deus? Vai meia hora Ora meia hora, o culto Ora Exército de Deus vai meia hora O culto Pra Deus derramar glória Pra Deus salvar Pra Deus libertar Ora cinco minutos E já tem o microfone Vai louvar Tem que orar Vai meiaio Tem muitos ritmos É direção Aleluia Pouco tempo Deus me deu um sonho Eu subia para o monte Aleluia a Deus No caminho do monte Eu via multidões, multidões Multidões Correndo, correndo Correndo em direção ao monte Mas eles nunca chegavam no monte E o Senhor estava chegando Eles estavam correndo Sem direção Quando pensa que não vem a nuvem A sua paixão, baixinha E aquela nuvem é o Deus Aleluia, Deus Deus é o Senhor, baixinho, baixinho Vendo o povo correndo Sem direção Sem direção Jesus é o caminho, é verdade Você aceitou Ele Aleluia O Senhor não veio tirar os dez mandamentos Ele veio fazer um brilho Um brilho de dez mandamentos Para quem você está sendo igreja? Para quem você está sendo igreja? Aleluia Para chamar a atenção Não chama a atenção não, irmão Chama a atenção de Deus E sabe como você chama a atenção de Deus? É consacrando a sua vida Aleluia É um tanto na presença Você acha que Deus vai mudar? Ele não vai mudar para a sua causa não É você que tem que entrar na norma É você que tem que entrar na palavra Exército de Deus Quando é chamado Aleluia Eu gostei muito dessa coisa Irmão do Pedro Você veio comprar pra mim Exército de Deus Quando é chamado Ele não olha pra nada Nada Chama a atenção de Deus Chama a atenção de Deus Pega a mão e vai embora Para gravar Para subir a naranja Está fazendo calor Mas está em santidade Por que está fazendo calor Quando botou um pibrochote E saiu para a rua Está fazendo calor Quando o seu amigo me saiu Uma blusinha fininha E me voltou a louvar ao Senhor Deus está recebendo não Viu? Deus está recebendo não Quem disse que Deus está recebendo? Dessa vez eu não vou Que mais não tem problema Viu? Acaçúria Não casou a igreja Mas está fazendo a obra Está amaciado Está fazendo a obra E Deus está recebendo Você vai falar O povo embora da igreja Quem está enraizado Vai embora da igreja Não Vai embora da igreja Quem as raízes Está por cima da terra É verdade Sabia? Você pode ver Eu estou interessado Em dividir ninguém Diz que é pra manter A obra de Deus Porque de me sustentar Deus me sustenta Eu estou interessado Para ver se a igreja Está santa Deus está santa Deus está toda abracalhada Arrebentada Está doente Tem cura Tem milagre Tem paralítico Levantando a cadeia Andando Tem checo Vindo Tem curto Falando Caralha 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 E Deus Tira Enquanto Ele não usa Ele não volta Ela fala Aí Você toca Pular Que pode fazer O que você quiser E os Brinos Que estão aqui Também Pode aprender Isso Nós estamos Numa passagem Prega Vamos para a igreja Manda as irmãs Aleluia Vai Deus Crescer A saia Mas a saia Não vai salvar Mas aí Tão quase Vergonha Delas A suri Manda as irmãs Santificar Porque lá no coral De Deus Não canta Não Canta No bar Adeios Glória a Deus 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 Santo nome Senhor Amém Igreja Amém Glória a Deus Agora Nós vamos Glória a Deus Glória a Deus Toda a honra Nossa vida Nossa vida Glória a Deus Nosso templo, aleluia, é corpo e espírito em alma. Deus não quer ver você novo, não. Deus quer ver você quente e incomodando as nações. Mexe com aquela mulher, ela quer a mulher de Deus. Mexe, não. Aquela mulher tem vindo voltar. Mexe com aquele homem, não, que ela tem vindo voltar. Agora, crente que vive de qualquer maneira, o diabo vai falar. Vai balançar, vai trazer doença. Amém? Vai balançar lá dentro de casa. Mas, aleluia, a igreja que tem vindo voltar. Aleluia, diabo, não toca não. Quando você recebe a corraça da justiça, sobre os seus longos, pode bater aqui, ó. Não vai te peitar. Sabe o que é ser justo, irmão? Vai ser salvo só quem é justo e santo. Pastor, não sou santo, mas está custando a santidade. É carinho levantando mesmo. Aquela fraqueza, ele está assim, ó. Amém? Aquela fraqueza. Não quer saber de igreja, mas não. Aí quando ele está, vem o Senhor. E te põe de pé de povo. Porque o Senhor te chamou, ele é fiel. O Senhor te chamou, foi Deus. O Senhor te chamou, foi Deus. Agradece o Iandaralho, que até cresce. Mas o Senhor te chamou, você é igreja. Para você lutar contra o inimigo mesmo. É contra ele que você tem que lutar. Com o sapato evangélico nos pés. Para você pisar na cabeça do diabo. E causa o sapato evangélico. Causa o sapato de fogo. E pisa na cabeça do inimigo. Quando ele vem com a sua seta. Quando ele vem, aleluia. Para te atacar. Você está preparado com o soldado. Ó, espada na mão. Vem lá o satanás. Aqui tem pra você não. Mas se nós não tivermos revestido. Ele vai vir e vai passar por cima de nós. E não deixe o inimigo vencer a você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Para Deus agradecer pela oportunidade. Aleluia. Então, aleluia. Não vou pardigar a vocês. Nem de jeito, não a medo. Glória a Deus. Só estou acabando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí, santa a mão do Senhor. Aí, o 3, o 3, eu falo assim. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez. E não nós, a nós mesmos. Somos o povo seu e ovelha de seu. Passo. Somos o povo de Deus. Glória a Deus. Tem gente que tem pergunte para quem é crente, irmão. Escolha a Bíblia. Eu vou dar certeza de Jesus. Eu vou escondir. Eu guardei o santo assim. Eu, com a família católica, creidota, transformação, cristão, catolicismo, na idolatria. Quando eu apertava, eu corri para o mago verbo. Corria para o vencedor. Meu pai rezador de terço nas casas e levava a nós. Agora, eu vou conhecer Jesus. Aleluia. Eu conheci Jesus de uma forma diferente. Eu conheci Jesus nunca me apertava. Eu não conheci Jesus nunca me apontava de qualquer maneira, não. Mas, aí, eu visitava várias igrejas. Mas, eu mostrei o negócio de espreito. Para me ensinar. O pastor prega. E me mostra onde prega. O sacerdote dava, aleluia, um sermão. E não me ensinava onde estava na Bíblia. Agora, eu vou na igreja evangélica. Eles pegam a palavra. E me mostram onde estava escrito. E o Espírito Santo vinha para clarear a minha mente. Porque eu não fui fácil para se confeder. Eu não fui, aleluia, de qualquer maneira. Aleluia. Eu tenho que alguém orar para mim. Jejuar para mim. Aleluia. Me chamar com jeito. Porque, aleluia, era ignorante até o que o dano. Se pisasse no meu carro, levava na roda. Aí, Deus falou assim. Como é que eu vou salvar essa menina? Eu vou pegar essa negra e vou quebrar ela. Vou amassar ela. E vou colocar no meu carro. Esse negócio, o Senhor não fala que não pode. Não era comigo, não. Eu falava assim, ó. Eu só obedeço se o Senhor me revelar. Só obedeço se o Senhor me revelar. Amém? Mas o Senhor queria me chamar de ovelha. Aí o Senhor começou a me maldar. Morreu aqui a tanta gente meu. Dois irmãos assassinados. São do Senhor. Não podia ir em ignorância, né? Mas falava que matava. Aleluia. Pisasse no meu tiro para ajudar a tiro. Aleluia. Agora mata. Agora faz. Porque, aleluia a Deus, eu estava sendo mudada. Aleluia pelo Senhor. Eu não faço. Aí Deus falou assim. Você faz. Você faz. Porque eu que estou mandando você fazer. Ou você faz. Ou você não faz. Se você não faz, fica na prova. Fica na pinheira. Tem muita gente na pinheira. Porque eu não obedeço a Deus. Aí eu vi, aleluia. Realmente eu não saio da prova. Eu não quero obedecer. O Senhor começou a falar com missões. Falava na palavra. Eu perguntava a Deus. E Deus falava na palavra. Eu via no serviço cansada. Puxilava no ombro. Se Deus levantava. Aleluia pessoas. Naquela madorna que eu passava. Para vir falar comigo. O que Ele queria que eu fazesse. Amém? Porque eu não ouvia. Eu não ouvia. Aleluia. Se dizia que é pastor. Quero ver se é pastor mesmo. Quero ver se é que é senhor lá mesmo. Quando eu não vou ter um pete a pete. Nós vamos ter uma conversa. Mas não é a sua. Porque é com gente valente e ignorante. Deus fala assim. Amém? Deus monta. E o vaso. Sim. Amém? Olha a Deus. Nós somos como o seu. E o governo do seu quarto. Entraem pelas portas. Terem como o foi. E com atos. Com o hino. Então vai bem dizer o seu nome. Porque o Senhor é bom. E a terra sobre a misericórdia. Mas o seu mercado é maduro de geração em geração. Você acha que Deus mudou o teu dia? João Batista? Você acha que Deus mudou? Aleluia. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você acha que Ele mudou? Por isso você tem que fazer do seu jeito. Eu não mudou. É de geração em jeito. Aleluia. Vai passando o nome. Avô, pai, mãe, filhos, netos. Bisnetos. É de geração em geração. Deus não mudou. Aleluia. E eu quero ser perto de você. Viu? Deus não mudou. E é por isso que ele precisa da armadura de Deus. Para você ser soldado de Cristo. Aleluia. E você entrar pelas portas. Corrindo. Aleluia. Como for. Nas portas do Senhor. Porque as mãos de casa e chega. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Eu vou te falar uma coisa. Quanto mais santidade você tiver. Mais Deus vai te usar. Quanto mais vida mortal você tiver. Mais Deus vai te usar. Se você é alta. Se você tem vida com Deus. Mais Deus vai te usar. Você acha que é a letra que vai te verificar? A letra amada que o Espírito vivifica. Na da sulia da baralha. Na terra de calha súbia. O Espírito vivifica. Na da sulia da baralha. Senhor meu Deus. Em nome de Jesus. Senhor da glória. Senhor vem. Está. Vai colocando aqui a tua mão. Senhor vem. Eu vai repreender. O Pai da glória. Todo empreendimento. Toda da reina. Senhor da glória. Em nome de Jesus. O Deus soberano. Desça. Vai com o teu azeite. Desça. Com a função. Toma aqui. A destas irmãs. O Pai Santo. A Deus de glória. Senhor vem. Está transformando. Senhor vem. Está. Vai operando. Nesta igreja. Continua. O Pai da glória. Dando graça. Dando vitória. Espírito Santo. Arravace a decalha. Que todos venham. Está. Pai amado. Preparado. Quando a trombeta tocar. Em nome de Jesus. A Deus de glória. Espírito Santo. A verdade. E que nós venha ser ovelha mesmo. Senhor. Ovelha. 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 O pasto do Senhor. Arravai a xéria. Receba a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Amém. 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 Depois eu quero. Aleluia. Estou orando para todas as irmãs. Que é Deus. Amém. Mas eu quero agradecer a minha oportunidade. Com a nossa reação. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Palavar revelada do Senhor. Né? Igreja. O sempre. E o sinto vai apertar. Nós temos que estar com a nossa vida. Reta. Sincera com o Senhor. Sendo honesto com o Senhor. Porque ser cristão não é para qualquer um não. Hoje estamos quando vendo uma amiga de baixo braço. Que diz que é crente. Mas crente, faça luta, faça troca E se reveste hoje As amadoras de Deus, porque é necessário Nós ficarmos revestidos no poder de Deus Porque o diabo não brinca Mas a igreja do Senhor Que prevalecerá até o fim Será salvo E eu creio que aqui só tem povo que vai ser Salvo, povo lavado E revido no sangue do Senhor E que vai morar na glória do Senhor, amém? Então que o pastor Deus tem nome de Jesus Pastor presidente Igreja de Deus, a palavra do Senhor Amém Vamos sentar aqui, nós estamos terminando Graças a Deus Quem recebeu a bênção e a graça do Senhor O Senhor é de Deus Recebemos a graça E a palavra de Deus Transmitido Aos nossos corações nesta noite Através dos ritmos Através das apresentações Astroografias E a palavra do Senhor Nós queremos Deus E já agradecer a todos Que estão aqui presentes Todas as famílias Que vieram Prestigiar As suas mamães As suas esposas As mamães Do congresso do Senhor Que participaram Do exército de Deus Amém? Eu quero nesse momento Estar agradecendo A nossa irmã Pastora Judite Lá da igreja Santuário do Cordeiro do Capaiola Luta montanha aí Amém? Nossa irmã Judite Que Deus ajudou Para o ensinamento Ele com as uvas Amém? Glória a Deus Agradecer o nome do Senhor O pastor João É o nosso princípio Irmão Da igreja Unção da Vitória Amém? E o pastor Romildo Já está vindo agora Para a espera Porque a esposa O pastor Trabalha com a mulher Pastor Romildo Lá da igreja Comunidade Comunidade Compreitas Juntamente com sua esposa Pastor Judite Levanta a mãozinha aí Que Deus abençoe Cada um de vocês Pastor Anderson Da igreja É responsável De Cordeiro O padre de Cato A Lila Não tem o nome do querido Não tem o nome do querido Viu? Agora vai Deus também é presença Do grupo Que vieram por ele Que foi uma vez A sua mão de Deus Que também está aí O Deus presente lá atrás Que Deus abençoe A todos também O nosso irmão Pastor Ederson Da Arca da Aliança Nós conhecidos Que Deus abençoe Da sua equipe Também os pastores locais De Rodrigues Pastor José Rios E Também a todos Sobretos Que conosco Parecia Irmão Atalipa Eu vou te apontar Meu querido Aquele ali Que eu acompanhar Com a coluna Bonita ali Está aí presente Seu irmão Gil Que Deus abençoe Está aí Vem Deus também Olha É isso Pastor Irassi E Pastor Edson De graça pra Deus Pastor Irassi Como vamos A igreja De 156 A igreja Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe Tem duas Na terra Amém 5 na terra Amém 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 Então eu queria agradecer A todos Que estiveram Pergente conosco Só lembrando Aos irmãos Da Sérgio Que amanhã É a Santa Senha Do Senhor Eu não poderia Esquecer Aos irmãos Agora Nanda Silva Amém Ela adorou A da Levita A Levita Nanda Silva Amém O que vocês viram Muito abençoe Muito abençoe Na presença De Deus Lá Da Ideja Cairosa Do Pastor André E também Pastor Israel Nosso vizinho Que Deus abençoe Muito obrigado Que Deus abençoe Que eu estou abençoe E continuo Amém Essa voz maravilhosa E a escondida De Brasil Agora E quem sabe Que é pelo mundo Que Deus abençoe Que é uma voz Em nome de Jesus Nós estamos Muito felizes Com todos os irmãos Que aqui compareceram Para todos fazerem A obra de Deus Eu gostaria A voz toda Diz Que Deus Que orar Para os irmãos Eu quero convidar Todo o exército De Deus Para receber oração E nós estaríamos Encerrando Em nome de Jesus E agradecer A todos os nossos Vivos santos E a sua presença Todo o exército Vamos nos colocar de pé Para mostrar A presença de Deus Com tudo aquilo Que foi Que ativado E a presença Oi Quero convidar Que o pastor Romino Obrigado E a sua presença 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 A sua presença